E aí, balzeiros, tudo tranquilo? No vídeo de hoje vamos explorar alguns detalhes obscuros e intrigantes da história de Mandíbula, o capanga que desafiou o esqueleto e se deu bem mal, talvez num dos confrontos mais cruéis do universo MOTU. Você sabia que antes de se tornar essa máquina mortífera, esse cara já foi do bem e era um grande aliado do Rei Rondô? Tudo isso e mais você confere agora. Lembrando que esse tema veio direto dos comentários do canal. Se gostar desse vídeo, não esquece do like fortalecedor e se inscrever aqui no nosso baú para saber mais sobre Mestres do Universo e outros programas das antigas. Trap Jaw, ou Mandíbula, que é como a gente conhece aqui no Brasil, é um personagem da linha de brinquedos Mestres do Universo e da série de desenhos animados de mesmo nome. Membro dos Guerreiros do Mal, o clã de capangas de esqueleto, ele é um ciborgue com uma mandíbula mecânica de dentes bem afiados com uma mordida esmagadora e um braço robótico no qual se pode encaixar uma ampla gama de diferentes armas. O vilão também possui uma alça em seu capacete que pode usar para deslizar por fios e cordas. Lá naqueles mini quadrinhos das antigas, Mandíbula é descrito como um criminoso psicótico de outra dimensão, que esqueleto acidentalmente trouxe de volta com ele de uma viagem à sua dimensão alienígena. Mandíbula pousou dentro do castelo de Grayskull e deu o maior trabalhão para He-Man, fazendo com que o guerreiro precisasse unir forças e as metades da espada do poder com o esqueleto. Isso acontece, pessoal, porque lá no início da série, He-Man possuía metade da espada do poder e esqueleto a outra metade. Daí a briga dos dois pela peça, já que quem possuísse as duas metades teria poder suficiente para dominar o castelo de Grayskull e todo o universo. Depois que o poder foi retirado de Mandíbula, esqueleto o aceitou como seu novo servo. No desenho dos anos 80, Mandíbula adquire uma roupagem mais desastrada e um tanto incompetente em alguns momentos. Aqui o capanga era um mago das armas de esqueleto. E mesmo dotado de pouca inteligência, o ciborgue fabricou boa parte de suas armas e acessórios de braço, além de criar diversos artefatos de destruição para o cara de ossos. Muitas vezes ele tinha o Homem Fera como parceiro de crime. E olha, era bastante comum ele se darem mal. Vez ou outra, ele atacava sozinho. O vilão tinha até uma base de operações nas areias do tempo, que era um deserto que abrangia os hemisférios claro e escuro de Eternia. Lá, uma vez, Mandíbula formou uma aliança com o misterioso Lorde Máscara. A mandíbula metálica do bandido podia morder quase qualquer coisa. E ele conseguia engolir e digerir quase qualquer substância. Quando ele ingeriu a poderosa substância Ternion, a mais poderosa do planeta, no episódio Espada de Ponta Dupla, Mandíbula ganhou temporariamente uma força igual à de He-Man. Mas como ingeria pedra só proporcionava força durante um curto período de tempo, o plano malvado do meliante de se apoderar da substância foi por água abaixo. O acessório de braço mais utilizado por Mandíbula era seu gancho. Além disso, ele adorava usar seus raios congelantes em batalha. E você sabia que já rolou o encontro desse personagem com She-Ra? Pois é, esse encontro rolou após uma tentativa de esqueleto de sequestrar a princesa Dora. Outro encontro com a princesa guerreira rolou quando o homem de lata acompanhou o esqueleto em uma missão para destruir o povo da personagem Abelhinha. Quem lembra desse episódio? Na repaginada que a série sofreu em 2002, o ciborgue de esqueleto recebe novas nuances em sua história. Aqui, o homem que se tornaria Mandíbula se chamava Cronis. E era uma espécie de Menti-Armes, o homem das armas do rei Randor. Mas sua ganância o fez se juntar ao príncipe Keldor, antes dele se transformar em esqueleto, que queria derrubar o conselho dos anciãos e tomar o reino de Eternia para si. E mais detalhes dessa história a gente conhece na série de HQs Ícones do Mal, lançada em 2003, que conta a história de Mandíbula e mostra o que aconteceu depois da transformação de Keldor em esqueleto. Depois que Keldor teve o rosto desfigurado numa luta contra seu irmão, o rei Randor, e se transformar no esqueleto que a gente conhece, o vilão conclama seus guerreiros a seguir com ele. Mas Cronis decide não acompanhá-lo e o confronta dizendo que ele não tem mais condições de liderar, que tá irracional, que perdeu a cabeça, essas coisas. Esqueleto não gosta nadinha do que houve e manda seus capangas darem uma coça em Cronis, que é expulso da Montanha da Serpente. A HQ inclusive mostra uma imagem bem bonita da partida de Cronis com a Montanha da Serpente ao fundo. O guerreiro então passa a perambular pelos arredores. Ele dá de cara com uma turma de saqueadores, mas Cronis os derrota e se torna seu líder. Eles então vão parar em um acampamento, onde matam o general do lugar, e Cronis acaba formando o verdadeiro exército para executar seu plano de vingança contra o esqueleto. Eles então partem para invadir a Montanha da Serpente. Já dá para imaginar que não vai dar bom, né? Lá na montanha, enquanto rola a batalha do exército de Cronis contra as criaturas de Esqueleto, o próprio Cronis vai atrás do cara de ossos para um mano a mano. Aí rola uma luta feroz entre os dois. No meio da briga, Esqueleto desfigura o rosto do seu adversário com sua magia, deixando sua pele esverdeada, com a aparência já conhecida do personagem. Então, pessoal, na minha opinião, numa das sequências mais brutais, o cara de ossos arranca o braço direito e a mandíbula de Cronis. Nessa, quase que o guerreiro ia visitar São Pedro. Esqueleto então percebe que Cronis está implorando pela sua vida e decide o poupar da morte. O caveirão então pede que Triclopes dê um jeito em Cronis. Triclopes, com seu conhecimento em tecnologia, transforma o agora guerreiro de pele verde em um ciborgue. Maligna chega a admitir que ficou decepcionada ao saber que Cronis implorou pela vida a Esqueleto. Achou humilhante por parte dele. Cronis então usa a conhecida frase, dizendo que quer seus amigos perto e seus inimigos mais perto, dando a entender que se vingará quando tiver a chance. E antes do quadrinho acabar, ele diz que não se chama mais Cronis, e sim Mandíbula. Na série da Netflix de 2021, Mestres do Universo Salvando a Eternia, Mandíbula é retratado mais uma vez como um dos principais capangas de esqueleto, ajudando o azulão no ataque ao castelo de Grayskull, que acabou resultando na morte de He-Man e do próprio esqueleto. Depois dessa tragédia, Mandíbula e Triclopes assumem o controle da Montanha da Serpente e dos outros guerreiros do mal. Mas quem acha que a série ficou sem um grande vilão se engana. A partir daí, entra em cena a misteriosa Placa-Mãe, que transformou o lugar numa espécie de seita tecnológica, no qual Mandíbula virou um dos membros líderes. Apesar de ser chamado de Mago das Armas por esqueleto, pela sua capacidade de criação de acessórios e apetrechos de batalha, a gente só vê o personagem com a mão na massa uma vez na série clássica. A voz de Mandíbula foi dublada nada mais nada menos que por Lou Scheimer, um dos fundadores da Filmation e produtor do desenho. O braço mecânico do ciborgue é do lado direito, mas vez ou outra a gente pode ver a peça no lado esquerdo do corpo do personagem. Quando ele ri, faz essa cara. Ele ronca quando dorme. O cara é fera em pintura, apesar de esqueleto não curtir tanto. Um dos três itens que acompanham a figura de ação original, a garra só é vista uma vez e muito brevemente em um episódio do desenho clássico. Ele tem uma língua. A base de operações dele é bem a cara dele. A última aparição de Mandíbula nos anos 80 foi no episódio de She-Ra, Assalto na Colmeia. Pra mim, esse é um dos personagens com a história mais interessante do universo Moutu. Conhece mais algum personagem com uma história boa de ser contada? Me fala aí nos comentários. E pessoal, se tiver gostado desse conteúdo, não esquece aquele like que nos ajuda demais, porque ajuda a levar esse conteúdo a mais fãs de cultura pop. Pra você que ficou até aqui, meu muito obrigado. E até o próximo vídeo. Um abraço! E aí E aí